E aí galera beleza Johnny Nox e aqui com mais um vídeo com os leques com rosa porque eu tô lá no grupo é quando os caras adriano em volta e beleza não tem ninguém azulzinho não está faltando Johnny velho você fila da puta eu iniciei o vídeo e vocês não cumprimentaram o pessoal aqui mano tá ouvindo aí agora sim a galera aí mano a gente tem uma sorte favelinha favelinha casinha do Johnny não pode passar hein é casinha minha muito bom ó vamos vamos estufa que é de não sei se tem lugar bosta para não mano aqui qualquer lugar é bosta então vamos em qualquer lugar a gente vai perder não sei porquê não sei se é fácil estourar a parede né não mas é a janela vocês viram o retalha falando o outro mapa no Japão vai ser totalmente quebrável tudo eu vi vai ser um restaurante né é um templo na verdade aí nessa de fora o dinheiro do rosto é só o outro rapinha e se mexe rosa a não abre aqui não caramba tá isso na tela nego que o que tá de 12 sou eu ninguém vai abrir essa joss a janela johnny a janela johnny da porra da frosh na janela caramba rosa caralho você vai tomar um bocão é então não vai colocar alguma merda aqui por não consigo pôr nego afrosse montanha tem montanha aqui tem montanha aqui calma o lucão o lucão do seu lado do seu lado aí ó o ap e aí o e aí e aí e isso já era 4 montague me deu um balaço na cabeça C4 Rosa Toma Toma isso Pega o refém aí Malandra Sou foda Além de estar morto Levei os dois Boa Johnny Tensamos bem hein time Tem que me agradecer Jogou mal Johnny Jogou mal Johnny joga melhor Você está jogando muito mal Deixa eu ver o que o Rosa fez na partida Ah o Rosa levou um Você está falando de mim Vou jogar melhor Estou brincando Estou zoando mano Estou zoando Caralho hein Que sorte hein Agora hein Alô É o Ben Filhão Tanto que o grito foi de homem Já não vai voltar para o grupo não Caralho linda Olha eu falei que o Rosa estava no hub Ele vai tomar Ele vai tomar Ele vai tomar Presta atenção Olha ele vai na carro do Gui E vai tomar Quase Boa Aí sim Rosa Aí sim Rosa Quase que eu meti um drop O cara ia dar a volta Acho que vai pegar ele Quase que eu meti um drop shot Drop shot Ah Rosa Você quer Pode ir de curso Pode ir Posso Obrigado Rosa Puta mano Mas é só para o lugar Um aí Apartamento Bom 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 galera Estou tentando entrar aqui no grupo novamente Mas está embaçado Estou escutando isso pelo Skype Acho que provavelmente vocês também estão escutando Que não deu problema Lindo no Skype Oh Johnny Se tu estiver escutando mais O Johnny Entra lá no grupo O Johnny Convida Convida Não está chegando Olha ele está falando No bate-papo No dia do jogo Eu vou lá Para o bate-papo De jogo Não Não dá para falar mesmo Deixa eu ir para o bate-papo Convida 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 Johnny Se tu estiver me ouvindo Fala Johnny No bate-papo Eu estou te ouvindo Eu estou te ouvindo Fala de novo Estou te ouvindo Estou te ouvindo Não Estou ouvindo Estou ouvindo Tô ouvindo Estou ouvindo Eu estou me chamando Johnny Estraia essa merda Convida porra e aí instalar e e aí é ela entrar aqui por baixo rosa embaixo de ti provavelmente a mensagem convida já convidei de um monte de vezes chama ele pra cá eu convido tu vê se é o meu convite pra não tá chegando e aí e aí e aí e aí e aí o rosa vem cá rosa em cima de mim rosa em cima de mim tem uma só quebrada vem aqui vem aqui agora vai lá agora vai lá agora se cuida ah mano tem mais um rosa tem mais um rosa cuidado a direita não 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 eu falei boa dava velho vocês não fazem nada isso é louco ô Bruno ô Guilherme aquela boca gente convidando porra não não tô mensagem do Johnny não quer não quer conectar porra convido ele mano eu tô convidando ele mesmo pela gente não aceita velho e não tá chegando o convite do Johnny então tá bugado essa porra aqui cara convida tua gente Johnny não consigo não consigo não consigo convidar ninguém não consigo mandar não consigo fazer nada tá bomba assim mesmo só eu só eu faço alguma coisa ah chora rosa ou a menos manda o Gui manda mensagem pra ele manda ele vim pro bate papo de jogo eu tô escutando eles no Skype pede pra alguém falar Johnny pede pros caras falar no bate papo de jogo sim eu vi eu vi eu vi o Blackbird tomando dando um tiro na foi muito lindo sério ah velho não adianta então 5 segundos pra inserção e eu não vou diz pra ele que não dá pra escutar Johnny se tu tá escutando a gente pelo Skype diz pra ele que não dá pra escutar com o fone quebrado não tô te entendendo Bruno ai caralho nossa acho que eu tomei já mano e aí e aí bate papo do jogo Bruno e aí 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 l e aí 10hs e aí e aí 8h Desce, rosa. Não, 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 ruxo, não, ruxo, não, ruxo. Ah, velho, meu controle tá te conectando, mano. Puta, mano, que raiva, não poder soltar os caras. Por que que o Johnny não consegue falar com isso, mano? Putas. Ah, não. Nossa. Como isso? Ele deitou se filha da filhão, aí filhão, aí filhão. Não, não, não. Não, não. Pega, 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 pega. Deixa que tá caído. O pulso vai falar vai varar ele pela direita. Presta atenção. não vai ficar no cantinho Bruno vem pro bate-papo do jogo que pariu meu nossa, esses caras são foda velho essa é ruim que ganha o passeio nervoso puta mano, quarto da tia não dá pra ir velho deixa os caras encarados deixa os caras encarados tranquilo, né? idade total eu sempre sou meu mas não faz porra nenhuma se ficar 3 a 2, o que que vai parar? ih rosa, cala a boca eita aqui esse daqui deve ser o pai da na Filsky olha, 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 olha que é será que deve ser o pai da filhos para aqui olha aqui o pai da filhos que não 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 eu vou ficar em baixo eu já abriu já eu tentei leve tentei dois tentei dois tentei dois tentei dois e três dois lá fora e aí aqui pulou não vou não os caras ruxaram lá tá todo mundo Johnny ah não vem aqui vem vem aqui o termite no chão termite no chão na escada lá lá na escada na escada na escada no chão lá eita tá aberto eu já levantaram ele porra não reforçar o alçapão mano atrás atrás Brunão aí aí eu vi ele pegou a frost vai lá vai lá Brunão aí Brunão aí Brunão Blackbeard Blackbeard Guilherme vai no corredor de frente embaixo da escada ele tá ah não ah né eu nem tinha visão do cara nem consegui ver ele já era aqui ó oi perco bem ficou com risco de vida mano nossa se eu tivesse que Jäger velho e elevado dois eu quero sobrar eu quero sobrar eu por último para carregar velho ai caramba ai não tá acontecendo isso os caras vão de granada no refém velho eu acho que eles não encalma Bruno o Johnny tá me ligando lá no WhatsApp encontrar o refém localizado e o amor de Deus cara nem me escuta não atende na moral nossa eu saio da partida oi qual é a e aí oi oi e aí oi Tchau, tchau! Ah não, que mentira, da onde, cara? É um bandit, ele tá lá do outro lado, pega, pega o refém Ele tá desse lado aí, ó Tá dando a volta Falei, dá a volta por fora, ah não, como... Aí, 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 boa! Boa, Gui Boa, time, vamos que a gente consegue, mano Caramba, esse bandit foi esperto em dar na volta, hein? Boa, goa, 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 goa Acho que dá pra gente ganhar, hein? E aí, Gui Gamer, vamos matar, pô Precisamos resgatar o refém Precisamos encontrar o refém Onde vai ser, hein? Lá em cima Refém localizado 10 segundos pra inserção 5 segundos Refém à vista Bruni, pronto Bruni, pronto Repo, do one is out! Vamos lá. Vamos lá. O rosa fica jogando as coisas aqui, velho. Puta que pariu. Pulse tá morto. Pulse tá morto, viu? O rosa... O rosa tá bugado. Acho que o rosa tá bugado. Ó, drone aí dentro do objetivo, viu? Aí, 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 caveira aí, ó. Foi mal, foi mal. Não sabia. Boa, manos. Isso aí, pô. Desculpa aí, mano. Eu não sabia quem tinha morrido, você tá ligado? Porque acho que foi o rosa que morreu, não foi? Não? Ah, então. Porque eu vi a... A caveira metendo bala. Aí eu falei, ah, morreu alguém. Onde que a gente jogou? Estufa? É... 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 Proteja o refém. Fortifique a sala. Vamos lá que dá, time. Vamos lá. Caralho, não põe o... Quem é o Jäger? O rosa é burro, hein? Colocando arame em cima de arame. Mas não consigo pôr aqui, ó. Colocando o tapete de boas-vindas. Colocando o tapete de boas-vindas. Colocando o tapete de boas-vindas. É, quando o cara se mata, aí é uma boa. Vai aí, rosa. Vai aí, rosa. Não, não. Desceu, desceu. Aqui, tem um drone aí, em rosa aqui. Aí... A Twitch aí, ó. A Twitch aí. Guilherme, Guilherme. Na escada, na direita. Vai parar vocês aí. Ela tá com pixel. Ah, morreu. Bom, matou eu. Caralho, o Buck me pegou, mano. Lá de fora. Lá de fora o Buck me pegou. Daí mesmo foi, ó. Joga C4 aí fora. Ah, já não tem. Aí, lá. Aí, aí. Aí, você mate. Cara, eu tava aberto lá. Nem dava pra ver, mano. Não, não, rosa. Ainda resta um agente aviado vivo. Os inimigos capturaram o refém. Ah, era. Sai pela esquerda, Brunão. Esquerda, Bruno. Nossa, porra meu. Quem que é? Como é que chama? Deve estar usando um pendrive no Xbox. Mano, se a gente não ganhar essa, na moral, a gente tem que apanhar, cara. A gente perdeu bastante as primeiras partidas. Patamos aí, viramos. Então, vamos lá, velho. Precisamos encontrar o refém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, a amenda tia. Confirmado. O refém foi localizado. Castor. Frost. Pulse. Só negou de bem, hein? 10 segundos pra inserção. Só negou do bem. 5 segundos. Refém encontrado. Brune ativado. Ah, não. Ah, não. Parece que alguém caiu, hein? Caralho, mano. Toda hora ele faz isso. Olha, o Rosa pulou em cima do prédio e ficou com meia vida. Drone pronto. Atenção. Está no ponto. Cuidado com o Frost, hein? Frost no objetivo, hein? Frost está de 12, hein? Drone pronto. Frost preso no objetivo, hein? Não dá pra ver. O drone está preso em cima do... Bom, é a Frost. Vai que dá. Vai pegar alguém pela janela. Mas é burro, hein? Vai pela porta principal. Ah, não. O que é isso, velho? O que é isso, cara? Aí, o Rosa. Aí, o Rosa. Aí, o Rosa. Boa! Uh! Caraca, mano. O Rosa jogou muito. Ui, isso. Sorte que tinha escada ali que ele desceu, hein? Ele saiu da... Do... Do coisa. É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa do transtorno aí do vídeo. Né? E... Deu um probleminha aí do áudio. A galera caiu do Skype. Mas tamo junto. Valeu. Ranked foi foda, hein? Tamo junto. Deixa aquele like. Fui! 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 Fui!